Procura aqui a Delegacia de Polícia Civil, a dona Isa, ela quer ser assim porque ela é conhecida. Ela está revoltada devido a muitos arrombamentos que estão acontecendo lá na Vila Aruxi, no Parque Serra da Lua. E ela procurou a polícia para fazer um registro. Foi a casa do seu filho lá que já foi arrombada, entre outras também que vem sendo constantemente arrombada lá. Eles arrombaram a casa do meu filho e deixaram tudo, levaram as coisas que tinham na geladeira. O resto das coisas não levaram, mas arrombaram, deixaram tudo aberto. A casa do Cival também, do Cival que trabalha no Fórum de Justiça da Rosa, eles arrombaram também. Tentaram arrombar a casa do Valfredo. Então tem esses meliantes lá fazendo isso. Eu queria que a justiça, a polícia, fosse fazer uma revisão lá para ver se pega esses vagabundos. O meu marido, ele está lá. Ele está lá de prontidão esperando eles. Eu quero que eles voltem para retornar, para saber quanto é bom eles irem lá fazer a vistoria no que tem em casa. Porque eles estão lá, meu marido está lá esperando eles. Todo dia, se quiserem voltar lá, eles podem voltar. Mas eles não se arrependam. Companheiro João Carlos, os Mãos Branca, os Larápios, como ela falou, estão atacando agora na zona rural. Agora estão lá na Vila Aruxi, lá no Parque Serra da Lua. A senhora está revoltada. Porque várias residências foram arrombadas, agora deram lá do seu filho. Porque lá mora só família, lá mora só família, não existe roubo de maneira nenhuma. Lá existe só família. Então eles foram lá, arrombaram a casa do Cival, que trabalha no fórum, e arrombaram a casa do meu filho, que está doente em Manaus. Dona Isa, você é suspeito de alguém? Quem é esse espírito seco, ou esses espíritos secos que estão fazendo esse arrombamento lá? Eu tenho suspeita, só que ainda não tenho certeza, porque eu já mandei uma pessoa que vai investigar e vai descobrir. E na hora que descobrir, eu vou resistir ao BO agora, e eu quero ver ele por trás das grades. Esse cidadão que você é suspeito, é morador de lá mesmo? É, existe uns vagabundos por lá, que fazem esses trabalhos lá, tem roubado, mas eles já tiveram aqui passagem pela delegacia, eles pararam. Então não tenho certeza absolutamente se são eles. Mas eu quero descobrir, eles são de uma tira grande. Então a senhora vai fazer a ocorrência, quer que a polícia tome as providências? Eu quero que a polícia tome as providências, faça uma investigação por lá, porque eles vão descobrir. É muito fácil de descobrir. Portanto, a dona Isa, revoltada, furto, em várias residências lá na Vila Arochi, Parque Serra da Lua. E uma das casas que foi arrombada agora foi do filho dela. Ela já procurou aqui a polícia, vai resistar, ela já tem suspeita e logo, logo vai prender esses elementos. Tchau. Tchau.